Direito Univile, 25 anos formando profissionais com excelência. O curso obteve a sua autorização de funcionamento em 1996, iniciando a primeira turma no ano seguinte. Promovendo desde então a formação humanística de bachareis em Direito, com consciência crítica e comprometida com a sociedade. A matriz curricular conta com inovação pedagógica, incentivando os estudantes a colocarem os conhecimentos em prática junto à comunidade desde o início do curso. Direito Univile, 25 anos de reconhecimento e inovação no ensino jurídico em Joinville e região. A matriz curricular conta com a comunidade, A matriz curricular conta com a comunidade.